Me deixa te abraçar Me deixa te beijar Pra dar essa saudade do seu cheiro Quero te fazer feliz Como eu sempre quis Te colocar no colo E te acariciar Deixa eu beijar sua boca Deixa eu tirar sua roupa E embaixo do chuveiro Acariciar Esse teu corpo quente E relaxar sua mente Quero matar o desejo Desse amor sem fim Pochão Paraíba Top 20 Galera da Farofa do Turim Beijo Me deixa te abraçar Me deixa te beijar Pra dar essa saudade do seu cheiro Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Como eu sempre quis Te colocar no colo Te colocar no colo E te acariciar Esse teu corpo quente E relaxar sua mente Quero matar o desejo Quero matar o desejo Quero matar o desejo Desse amor sem fim Desse teu corpo quente Esse teu corpo quente E relaxar sua mente Quero matar o desejo E desse amor sem fim E desse amor sem fim Para a vida Para a vida deste país Tu ainda não entendeu Que eu não te quero mais É bem melhor pra você Me esquecer Que eu já falei Que eu não quero te ver É bem melhor pra você Me ignorar Acorda pra vida Para de me perturbar Da tua cara Fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Não quero te ver Nem pintado de ouro Da tua cara Fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Onde tinha amor Hoje só tem desgosto Eu fiquei com nojo Simbora menino Valedão do Luciel Simbora municeneis No cheiro Tamo junto meu amigo Para a vida deste país Tu ainda não entendeu Que eu não te quero mais É bem melhor pra você Me esquecer Eu já falei Eu não quero te ver É bem melhor pra você Me ignorar Acorda pra vida Para de me perturbar Da tua cara Fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Não quero te ver Nem pintado de ouro Da tua cara Fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Onde tinha amor Hoje só tem desgosto Da tua cara Fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Não quero te ver Nem pintado de ouro Da tua cara Fiquei com nojo Eu fiquei com nojo Onde tinha amor Hoje só tem desgosto Eu fiquei com nojo Bracinho aqui do GF É pra tocar Nos parentões Cheiro lindo Pra meu carinho Chama na pegada Do GF Mamã Você nem me superou E já está namorando É porque o negócio é bom Vem na pegada do GF Já pensou se na hora H Você geme falando meu nome Quero ver conseguir Dispassar a pessoa Que mata sua fome Sou eu Sou eu Que cê queria tá beijando agora Sou eu Sou eu Que a tua razão odeia E sua cama adora Esse seu rumo Vai durar até quando Cê nem me superou E já está namorando Cê nem me superou E já está namorando Esse seu rumo Vai durar até quando Cê nem me superou E já está namorando Cê nem me superou E já está namorando Em nome de Jacalina e Cabeleleira Top de brejo Chama na pegada Do GF Lojão Paraíba Top 20 Segura galego Já pensou se na hora H Você geme falando meu nome Quero ver conseguir Dispassar a pessoa Que mata sua fome Sou eu Sou eu Que cê queria tá beijando agora Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que a tua razão odeia E sua cama adora Esse seu rumo Vai durar até quando Cê nem me superou E já está namorando Cê nem me superou E já está coisando Vê se seu rumo Vai durar até quando Cê nem me superou E já está namorando Cê nem me superou E já está namorando E o nome dela Alice Muniz O cheiro meu bem Isso é garoto Faredão do Elei Chama na pegada do GF Menino Eletrônica delei E o nome de Paredão Do Roots É bom hoje O Alisson das Encomendas Uou menino Uma lambanda dessa Não faz mal a ninguém Garotinho O Fera da Lampada Faredão do Faredão do Denei Complicado coração Cheio de vontades e desejos Porque escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Complicado coração Cheio de vontades e desejos Nunca escuta a voz da razão Nunca escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Complicado coração Cheio de vontades e desejos Cheio de vontades e desejos No que escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Complicado coração Complicado coração E assim sempre está na solidão 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 Foi como um sonho bonito que eu tive contigo E assim sempre está na solidão 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 Foi como um sonho bonito que eu tive contigo E o dia acabou Eu acordando pra vida com uma princesa E me dando valor Eu confesso de uma paixão E você não deu valor Eu me entreguei de corpo e alma Mas você me desprezou Volta, jamais nem pensar Vou viver algo novo pra mim Não dá pra continuar Me enganando, pegando no vício E enfim, acabou O nome dela é Sueli Cabineleira Um beijo, minha linda Bora ver, galera de brejo Chama na pagada do dia Isso é garoto! Eu disse dom, 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 dom A galera fica louca escutando esse som Dom, 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 dom Prepara DJ Bota o fogo pra suar O som é bom O som é bom O som é massa Prepara, GF Bota o fogo pra suar O som é bom O som é massa Prepara, GF Bota o fogo pra suar Eu disse dom, 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 dom A galera fica louca quando escuta esse som Dom, 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 dom Prepara, novinha Faz um negócio bom Eu disse dom, 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 dom Prepara, GF Bota o fogo pra suar Esse é pegado, menino É diferenciado Chama! Eu disse dom, 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 dom A galera fica louca quando escuta esse som Dom, 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 dom Prepara, novinha Faz um negócio bom Eu disse dom, 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 dom Prepara, DJ Bota o fogo pra suar Eita, menina O som é massa Prepara, DJ Bota o fogo pra suar O som é bom O som é massa Prepara, GF Bota o fogo pra suar Ai Dom, 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 dom Prepara, DJ Prepara, DJ Bota o fogo pra suar É tudo ao vivo, menino Já já sai a sua, viu? Vai descendo, vai trabalhando Chama mais uma na pegada do GF Isso é garoto Aumenta o som do paredão do delay Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo chamado trovão Minha espora, meu laço e meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra um vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola Meu pai de espora e amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra bater o mal Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora meu laço e meu velho de mão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra um vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Saudade da fazenda e modão de viola Meu pai de espora e amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra bater o mal Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Chama mais uma na pegada do garoto papai Eu tô dispensando Qualquer cama Só quero dormir na dela É que a balada Só nós dois É bem melhor que com a galera Do jeito que ela rebola Fecho o vaqueiro no chão Tô arriado por ela Na noite não, coração Hoje só vai ter valeu ela Tá lá no meu caixão Tá lá no meu caixão Eu tô dispensando qualquer cama Só quer dormir na tela É que a balada só nós dois É bem melhor que com a galera Do jeito que ela rebola Deixa o vaqueiro no chão Tô arriado por ela Da bote no coração Hoje só vai ter valeu ela Lá no meu caixão Oh, 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 oh Uma que se apaixonou no pantal O toque dela beijando e fazendo amor Oh, oh, oh Uma que se apaixonou no pantal O toque dela debaixo do cobertor Oh, oh, oh Uma que se apaixonou no pantal O toque dela beijando e fazendo amor Oh, oh, oh Uma que se apaixonou no pantal O toque dela beijando e fazendo amor Isso é garoto, menino Aumenta o som do paredão, meu DJ Chama de Deus, sombra, menino Pra cima, papai Segura, menino A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso concordar com seus caprichos E me amarrará um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Oh, oh, oh Puxilina Onde eu quiser Preciso brincar só Não vamos brigar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão encampoante Tudo mudou Eu não posso concordar com seus caprichos E me amarrar é um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Quando eu te vim pra onde eu quiser Preciso ficar só Não vamos brigar Isso é garoto Isso é garoto O feira da lambada Simbora de gel do pedra De chapar de amaranhão Você me liga De madrugada pra curar sua carência Em me enganar você já tem experiência Eu sempre caio na armadilha Peraí! Caiu não! Eu caia! Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do seu corpo eu não sou mais dependente Me esquece Chegue em frente Se acaso me ligar de madrugada Com a voz safada Doido pra fazer besteira Do seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa Meu coração que se queima Se acaso me ligar de madrugada Com a voz safada Doido pra fazer besteira Do seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa Meu coração que se queima Pra cima garoto! O cheiro do amor! Obrigado pela presença! O cheiro do mani cedei! Você me liga De madrugada pra curar sua carência Em me enganar você já tem experiência Eu sempre caio na armadilha Peraí! Caiu não! Eu caia! Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do seu corpo eu não sou mais dependente Me esquece Chegue em frente Se acaso me ligar de madrugada Com a voz safada Doido pra fazer besteira No seu corpo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa Meu coração que se queima Se acaso me ligar Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É o garotinho Balançando a multidão E Remelexu Remelexu Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Ela vai dançar Chama, 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 chama Vai Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar Entre nessa festa, não pare de dançar Acelera o coração, já virou paixão É o garotinho balançando a bondidão E Remelexu, ai, Remelexu Vai dançar, vai, ela vai dançar Remelexu, ai, Remelexu Vai dançar, ela vai dançar Remelexu, Remelexu Vai dançar, vai, ela vai dançar Oi, meu amor, Remelexu, Remelexu Vai dançar, ele vai dançar Joga pra cima pra andar Vou, a pegada é essa Traz o alto Se mora onde você tem Você, meu amigo, tamo junto Vai ser 10, vai ser 10 Isso é engalucho do forró Se casar e for trair É melhor ficar solteiro Pegar, não se apegar Sem aliançar no dedo Curtir a vida livre Eu vou pegar geral Sempre ofim pro amor É só chicotar de tchau Só chicotar de tchau Só chicotar de tchau Pegar, não se apegar Eu vou pegar geral Só chicotar de tchau, tchau Chicotar de tchau Eu vou viver a vida Eu vou pegar geral Eita, menino A pegada é essa, viu? Cheira, meu amor Brilha, brilha, carinho Se mora a chapadinha Basta arrumar na puru E o cheiro Se casar e for pra ir É melhor ficar solteiro Pegar, não se apegar Sem aliançar no dedo Curtir a vida livre Eu vou pegar geral Sempre ofim pro amor É só chicotar de tchau Chicotar de tchau Só chicotar de tchau Pegar, não se apegar Eu vou pegar geral Só chicotar de tchau, tchau Só chicotando e tchau Eita, mulher, mudança É geral Só chicotar de tchau Só chicotar de tchau Pegar, não se apegar Eu vou pegar geral Só chicotar de tchau, tchau Só chicotar de tchau Eu vou viver a vida, eu vou pegar geral Chama na pegada do garoto papai Bora Robinho, bora Robinho, bora Robinho Uma garrava de açúcar Olha, cerveja, cachaça, pequena com limão Eu bebo, eu bebo mesmo, eu bebo até São João Cerveja, cachaça, o uísque é bom demais Eu bebo, eu bebo mesmo, eu boto mesmo, é pra lascar o povo lá Na rua me chama de Zé do Mé Eu gasto meu dinheiro e bebo tanto que eu quiser Cerveja, cachaça, pequena com limão Eu bebo, eu bebo mesmo, eu bebo até cair no chão Cerveja, cachaça, o uísque é bom demais Eu bebo, eu bebo mesmo, eu boto mesmo, é pra lascar Bora galera de Mataroma Bora galera de Mataroma, rei da pizza, melhor de Mataroma Isso é garoto, menino Cerveja, cachaça, pequena com limão Eu bebo, eu bebo mesmo, eu bebo até São João Cerveja, cachaça, o uísque é bom demais Eu bebo, eu bebo mesmo, eu boto mesmo, é pra lascar o povo lá Na rua me chama de Zé do Mé Eu gasto meu dinheiro e bebo tanto que eu quiser Olha a cerveja, cachaça, pequena com limão Eu bebo, eu bebo mesmo, eu bebo até cair no chão Cerveja, cachaça, o uísque é bom demais Eu bebo, eu bebo mesmo, eu rio Robin, quem vai pagar? Cerveja, cachaça, pequena com limão Eu bebo, eu bebo mesmo, eu bebo até São João Cerveja, cachaça, o uísque é bom demais Eu bebo, eu bebo mesmo, eu boto mesmo, é pra lascar o povo lá Chama na pegada do Jé Lojão Paraíba top 20, segura papai Ui